Ex-ministro Círio Gomes, como é que você vê a conjuntura econômica do Brasil hoje? Eu sorri só por causa do teu jeito aí, mas o quadro brasileiro não é nada risível, é um quadro que me preocupa bastante, não é novidade, estava previsto, porque o Brasil tem um buraco nas suas contas externas que é cada mês maior da história. Desde 1947 que se mede esse índice, a conta de quanto dólar o Brasil tem que pagar para o estrangeiro e quanto dólar o estrangeiro paga para o Brasil em todas as contas. Esse ano nós vamos bater o recorde de 70 bilhões de dólares. Isso significa que haverá uma pressão para desvalorizar o real. E essa pressão para desvalorizar o real que já está acontecendo se transmite quase instantaneamente para os preços, o que quer dizer uma pressão inflacionária de custos. Enquanto isso, o governo federal, o Ministério da Fazenda, reage com pequenos favores que prejudicam o Nordeste, que prejudicam as regiões mais pobres e privilegiam os setores oligopolizados da economia brasileira, basicamente a indústria automobilística é o maior exemplo de todos, e, enfim, ataca a inflação de custos como se fosse uma inflação de demanda, aumentando a taxa de juros. Isso, na verdade, não deixa ninguém acreditar que o Brasil vai crescer um pouco mais de 2% esse ano e olhe lá se consegue. Quer dizer que aumentaram a taxa de juros com a convite de reunião e leilão de tolo, nada? Com a metade de novo, se renderam. A grande vantagem da política econômica da Dilma em relação à política econômica do Lula é que ela parecia ter libertado o Banco Central do controle da banca, mas, infelizmente, se entregaram completamente de novo. E a alternativa, já que a crise é mundial, não é isso? A crise mundial tem outra natureza. O problema é brasileiro. A China, por exemplo, está crescendo próximo de 7% ao ano. A Índia está crescendo, a Rússia está crescendo, a África do Sul está crescendo. Dos BRICS, só o Brasil que está atolado nisso por conta de questões nossas aqui. Mudar a equipe? Tem que mudar, na minha opinião. O senhor acha que o Manto já deu o candidato? Ele é uma pessoa boa, mas ele não está revelando alcance, compreensão sequer do que nós estamos subindo. Mas tem gente que liga a ele? Eu vi ele em entrevista ontem, achei inacreditável. Parece assim que ele está numa redoma fora do planeta. Com relação a que o Estado do Ceará começou a ver a crise aí também, a denúncia em cima do governo do Cid Gomes, Bifê, a aérea própria. Tem uma articulação em que, como sempre no Brasil, o moralismo é serviço da imoralidade. Tem uma articulação aí funcionando, mas o governo do Cid responde com muita tranquilidade. Primeiro, vamos lá ao Bifê. Qual é o governo do Estado do Ceará em qualquer tempo que não teve que contratar serviços de oferta de comida para, enfim, recepções de presidente da república, de ministros, de autoridades estrangeiras, de eventos internacionais ou nacionais que acontecem aqui? Todos os governos do Estado do Ceará em todas as épocas, em todas as dimensões tiveram isso. Portanto, se há um escândalo hoje, esse escândalo só seria verdadeiro se tivesse sido criado agora. Não foi. Segundo, qual é o governo do Estado? Para se dizer que é muito alto, tem que comparar. Qual foi a imprensa brasileira que comparou os valores atuais? Nenhuma imprensa. Segundo, para ser um escândalo, teria que ser uma coisa que só acontece aqui no Ceará. Vamos a todos os governos estaduais, se houvesse o mínimo de boa fé nisso, vamos olhar todos os governos do Estado do Brasil. Se um deles não tiver um serviço de comida para receber pessoas, etc., etc., então aqui se justifica o escândalo. É evidente que isso é uma manipulação, porque é muito fácil. É um demagogo qualquer dizer que enquanto o povo passa fome, o governo compra 3 milhões e meio. O governo não comprou isso. Isso é um contrato, uma licitação que o governo vai usando ao passar do tempo. E é preciso fazer. Se tiver imprensa no Ceará e alguma boa fé que não existe, não nos jornalistas, que eu sei que são boas pessoas, mas, enfim, o jornal O Povo, por exemplo, é um jornal de picareta. O jornal está fazendo o trabalho dele de investigação. Não, o jornal não investigou nada. Se o jornal tivesse investigado, ele teria dito ao povo cearense se há ou não precedentes nos outros governos, no governo do Lúcio Alcântara, no governo do Tasco, no meu governo, e se nos outros estados há ou não esse serviço. E comparar os valores. Por exemplo, Pernambuco já gastou, neste momento, 50% a mais do que o Ceará nessa rubrica. E foi, não tem jornalismo. É só achar que... Vamos lá, os helicópteros. O Ceará teve um problema grave de segurança pública, isso é unânime na percepção da sociedade, e se enfrentava isso com polícias, policiais viajando no carro Gol. O governador Cid resolveu reequipar, modernizar estruturalmente o aparelho de segurança do Estado. Tem uma perícia forense, tem uma corrigidoria autônoma, de cada dois policiais ele contratou um, a metade dos policiais do Ceará ele contratou, ele enfrenta o problema de salário, ele enfrentou o problema, enfim, todos os setores. E comprou quatro helicópteros para reforçar a segurança pública e salvamento das pessoas. Está errado isso? Tudo rigorosamente dentro da lei, aprovado pela Assembleia, aprovado pelo Senado Federal, há um ano atrás. Por que esse escândalo foi forjado agora? O deputado disse que houve um... Foi enganado alguém aí que não tinha claramente a questão dos helicópteros. Ele votou, rapaz. Ele votou. É só que se tivesse imprensa no Ceará, e não fosse só uma trama, né? Você ia lá investigar. Onde é que estava o deputado quando a Assembleia aprovou? Quando o Senado Federal aprovou por unanimidade? Você acha que um projeto que tem coisa errada, o Senado aprova, a Assembleia aprova, enfim, é um financiamento internacional que ele conseguiu para reforçar a segurança pública do Ceará? Vamos lá, cadê o escândalo? Mas o governo de Ossílio é santo? Não, santo ninguém é. Santo ninguém é. Agora, esses dois escândalos são completamente artificiais, produzidos exatamente nessa articulação. E do que o Heitor Ferro é só um instrumento. Na verdade, ele está a serviço de uma coisa muito pior, que é o achaque, que é a sua tentativa de forçar o governo a dar dinheiro aos milhões para quem não merece nem vai ter. O senhor ainda é pré-candidato a previdência? Eu sou candidato a nada. Eduardo Campos, seria? Eu sou homem livre. E Eduardo Campos? Se ele for candidato, ele terá o meu apoio. E a Dilma? A Dilma é uma boa pessoa, cercada de um governo medíocre. Não vai ter apoio seu? Não, rapaz, isso depende do movimento do partido. Eu não sou quinta coluna, não. Se alguém é, eu não sou, nunca fui. E a Marina? Esse é um desastre. E aí? Vamos lá.